Olá, tudo bem? Eu sou Suyene Aracaki, fundadora do Todo Arquitetura. Você pode encarar essa crise de duas maneiras, copo meio cheio ou copo meio vazio. Aqui no escritório a gente prefere encarar os desafios como oportunidades de crescimento, pessoal e profissional. Então vou te dizer o que a gente está fazendo nesse esquema home office. Os nossos arquivos estão sendo compartilhados através do Dropbox e do Google Drive. E a gente está gerenciando as nossas tarefas a partir do aplicativo Trello. Assim a gente consegue verificar o fluxo do nosso trabalho. E as reuniões estão acontecendo remotas, tanto entre nós, equipe, como também com os nossos fornecedores e parceiros, além dos clientes. Então tudo vai dar certo, fique tranquilo, que depois que tudo isso passar, nós seremos profissionais mais preparados. Um beijo.